Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem e continuando o nosso tema sobre assinamento básico. E agora falando um pouco de algumas realidades específicas da nossa realidade, né, Padre Bruniguelen? É, particularmente do que está acontecendo com tudo que foi feito pela macro-drenagem na bacia do UNA e temos também a bacia do Tucunduba, que está aí, vai, não vai, né? O que está acontecendo na bacia do UNA? Eu gostaria que você, que vive diretamente essa questão no dia a dia, no cotidiano, explicasse um pouco o que hoje está acontecendo na bacia do UNA. Depois de tanto trabalho que foi feito, de tanto investimento que foi feito nessa área. Queria aproveitar a pergunta do Padre Bruniguelen também. Cozinha em fatizar, o Alexandre está em quase todos os espaços falando sobre assinamento básico e era bom também a gente ter, se situar, o que é a bacia, quantos bairros compreendem, para as pessoas terem noção daquilo que é a dimensão desse projeto de macro-drenagem que atinge muito a nossa cidade, um percentual significativo em Belém. Certo. Padre, aproveitando a deixa, né, quer dizer, não é só a bacia do UNA que está passando por essa problemática. Belém está passando por, de forma generalizada, bacia do UNA, bacia do Tucunduba, bacia da Estrada Nova, que está em plena fase de execução, a macro-drenagem da Estrada Nova, o comércio, a bacia das armas, que é aqui a doca de Sousa Franco, Belém está passando por esse problema. Então, especificamente, bacia do UNA. Que é o teu campo de atuação. É onde eu moro, né, moro no bairro da Pedreira, um dos 20 bairros que compõem a bacia do UNA. E essa área equivale a 60% do sítio urbano de Belém. E é um percentual significativo, mais da metade. Sim, é a maior bacia hidrográfica, né. Depois dela vem a bacia da Estrada Nova. E, em terceiro lugar, a bacia do Tucunduba. Então, são as três maiores bacias, as mais visadas, por causa da questão macro, né, da implantação dos projetos no termo macro, macro-drenagem, né. Então, a bacia do UNA, ela recebeu toda uma infraestrutura da década de 80 até os dias de hoje, né. A situação hoje, apesar dessa obra magnífica, né, não atingir a sua plenitude funcional, é justamente pela falta de manutenção. E manutenção técnica, prevista nos manuais técnicos, né, que são três. Vocês consideram que o grande gargalo hoje é a falta de manutenção desse lugar? Na bacia do UNA, sim. Na bacia do UNA, sim. Que, inclusive, é objeto de uma ação civil pública ambiental que tramita na justiça, no judiciário paraense, desde 2008. Os réus são a Prefeitura de Belém, a Companhia de Estranamento do Pará e o próprio Estado do Pará. Quais as consequências dessa falta de manutenção, concretamente, na vida, no cotidiano da comunidade? A mais, a mais, a mais, assim, perceptível é a questão do alagamento, né. Que é, inclusive, uma percepção na cidade como um todo. Exatamente. Belém está no fundo, né. Eu sempre digo, assim, para os meus vizinhos e para as pessoas, serenou o canal do Galo, que é uma da... é a calha principal, né, da bacia do UNA, canal do Galo e canal São Joaquim, né. Serenou o canal do Galo, que transborda. Um exemplo disso, o projeto de macronagem da bacia do UNA, retifica o canal São Joaquim, que tem 90 metros de largura, lá no bairro que pega Benguí, pega Valdecães e Barreiro, né. É o maior dos canais. Não me falha a extensão. Mas, assim, hoje a gente passa lá. O que se percebe? O nível de assoreamento é tanto que a drenagem, ela serpenteia entre o assoreamento e outro. Ressaltando que a Prefeitura de Belém, em 2005, 2 de janeiro de 2005, quando é dita a fase de conclusão terminada, perdão, quando é dita a fase de execução conclusa, né, pelo poder público, né, a Prefeitura recebe veículos, equipamentos e maquinários para dar esta manutenção. Assim, valendo ressaltar que quando se dá o transbordamento dos canais na bacia do UNA, como em Belém todo, a problemática maior é que o sistema de saneamento implantado pelo projeto de maquinário na bacia do UNA, ele é constituído por mais de 25 mil forças individuais e 91 forças coletivas. Todas essas forças, todo esse sistema deriva para os 17 canais. Então, de janeiro a janeiro está contaminando a Baía do Guajará. E isso sem falar nas bacias do Tucunduba e Estrada Nova, que deságua no Rio Guamá. Ou seja, já estão contaminando os lagos Bolonha e Água Preta, de onde é tirada a água que nos abastece os chuveiros e torneiros. Eu quero ouvir, tem consequências terríveis, tem esse fato, essa realidade. Padre, nós temos um benefício aqui na região muito grande, que nós temos muita água. Quando o Alexandre fala, nos alarma sobre esse fato do esgoto chegar às nossas águas, tem que ser prestado atenção, mas a gente tem uma grande diferença, nós temos muita água. Se você pega um copo de água e coloca uma pequena colher de açúcar, o açúcar se dissolve. Quando você coloca uma concha de açúcar, o açúcar já começa a aparecer. Na mesma situação. Só que a gente pode ficar despreocupado por causa do esgoto? Não. A gente pode ficar alerta, porque algum dia esse esgoto vai superar a capacidade de se diluir. Quando você vem para o outro lado, nós temos que a participação no saneamento são de três entes. É do governo, da população, a população é parte fundamental de tudo isso. E das auditorias externas, que é Ministério Público, que é a Controlaria Geral da União. Quando o Alexandre fala... Aí que está, como tem sido a atuação desse controle? Quando o Alexandre fala que a Prefeitura recebeu em 2005, logo depois os equipamentos são vendidos como sucata. Como é que você vai conseguir dar manutenção aos seus equipamentos? O que depois? Que periodicidade? Ela recebeu em 2005 e... 2007, se não me engano. Dois anos depois já foi vendido. Já foi vendido. 2006. 2006. 2006. E vendido. Como é que eu vou cuidar dos meus canais se eu não tenho equipamentos? Que foram recebidos pela Prefeitura e ainda são pagos pelo Governo do Estado. Então, aquela questão, se eu tenho um carro, não troco o óleo, não troco a pastilha de freio, não faço a manutenção do carro, como é que eu queira que o meu sistema trabalhe direito? É interessante falar também, padre, a concepção dos sistemas. E como a participação social é essencial nesse projeto? Vamos dar o exemplo da Bacia da Estrada do Nova. Lá, Bernardo Sayão. Eu ia perguntar sobre isso. A Bernardo Sayão ia ter o mesmo sistema da Bacia Duna. Que, inclusive, diga-se de passagem, tornou-se um ponto turístico, né? Exatamente. Muito frequentado. Exatamente. A concepção da Bacia Duna, para o telespectador entender, é como se fosse uma grande bacia, literalmente. A maré enche, as comportas fecham, então toda aquela chuva vai sendo acumulada. Quando a bacia, quando a maré desce, aí você tem espaço para a água escoar, as comportas descem e toda aquela água de chuva é escoada. A ideia seria essa. Só que, se você tem desse lado, muita areia, muito mato, sofá. Que é o chamado assoreamento desse. O assoreamento e o lixo que nós mesmos jogamos. A gente tem que fazer o meia-culpa que nós jogamos lixo também. Então, essa é a que a gente tem que colocar a mão na consciência. A gente tem que colocar a mão na consciência que a gente também é responsável pelo nosso bem-estar. Então, voltando ao assunto do projeto. Quando você coloca um bando de coisa aqui desse lado, você guarda menos água. Você tem mato, você tem cachorro, você tem cavalo sendo jogado nos canais, você tem sofá, geladeira. Vai enchendo. O que era para ficar aqui, transborda e atinge as nossas casas. Já na concepção da bacia da Estrada Nova, ia ser feita a mesma coisa. Só que foi feito diferente. Com a participação e pressão popular, o que aconteceu? Mudaram a concepção do projeto e o armazenamento vai ser feito ao longo de canais. Diferente do UNA, a pressão foi antes do projeto, porque a gente não viu esse problema. O UNA foi uma boa escola. Sim. O UNA foi uma escola essencial. É um reflexo. É um reflexo e viram, não, poxa, a gente não pode deixar o UNA se repetir. As experiências se mobilizaram. Vocês foram, na verdade, os cobaias. Vocês foram os cobaias. Continuamos sendo, né? Continuamos sendo. Continuamos sendo, porque sem manutenção. E aí, a bacia da Estrada Nova se mobilizou socialmente, se uniu. É aquela questão. Não adianta bater panela e gritar alto. É se organizar. É ir nos órgãos específicos e dizer, olha, nós temos uma proposta, a gente quer ser ouvido. E hoje, todas as leis dizem que tem que ter o controle social. É isso que eu ia falar. Isso pode ser uma lição também para a questão da bacia do Tucunduba? Deve ser uma lição. Assim como a Estrada do UNA, desculpa, a bacia do UNA se organizou, a bacia do Tucunduba também pode se organizar, como a bacia da Estrada Nova se organizou e mudou o projeto. A bacia do Tucunduba foi feita aquele primeiro projeto da universidade até a Estrada do São Domingos. Já se iniciou os trabalhos da Rua do São Domingos até a Vileta. Só que, o que adianta se a população não se organizar, eleger um representante e dizer, olha, nós montamos uma associação, eu sou representante, dizer, eu quero atuar como porta-voz da sociedade. Na verdade, quanto o Tucunduba especificamente existe, todo um processo, eu te acompanhei um pouco nesse caso, de organização, com o COFIS, com o Conselho de Fiscalização. O que a gente questiona, por exemplo, nesse projeto é que houve várias alterações e essas alterações são feitas à revelia da população, porque foi discutido aí o que é que acontece. As pessoas dizem, nós não queremos mais discutir aqui os projetos, porque nós já fizemos as sugestões. Então, é todo esse processo. Eu acho que a lei, ela é eficaz. E, Francisco, a própria lei diz isso. Qualquer alteração tem que ser feita junto com o executor, com o engenheiro da obra, com o governo, que contratou a empresa, e com a população, que é a principal impactada. Isso está previsto, inclusive, isso está previsto dentro da lei, né? Não acabou-se o legal. Não acabou-se o legal. Agora, a importância... David, eu quero que você enfoque um pouco a importância do tratamento do esgoto sanitário. Tem tratamento aqui em Belém? Padre, nós temos tratamento. Se gastou para se fazer estações de tratamento na Tavares Basto, se gastou para fazer tratamento no Sideral. Tem diversas estações de tratamento em Belém e aí a gente vai para um ponto nevrálgico, que é a participação da população, que é a educação ambiental da nossa sociedade. A população tem o seu esgoto, produz o seu esgoto diariamente e joga numa fossa. Aí o governo faz a estação de tratamento de esgoto, gasta-se milhões e passa uma rede na frente da casa. E não existe a conversa da população com o governo, ou existe a má vontade da população para ligar o seu esgoto na rede. Então, muitos dos nossos sistemas hoje estão parados por falta de esgoto. Mas essa rede de esgoto existe? Existe. Eu tenho carro, mas não tenho a gasolina para movimentar. Existe em que parte da cidade? Em que área da cidade? Eu queria complementar, além de a gente localizar onde é que existe, eu acho que é interessante também. O Estado é fundamental para estabelecer o processo de diálogo e uma revolução nesse processo de educação. Porque a gente fala, às vezes a gente compreende que existe uma responsabilidade da população nesse processo. Existe uma corresponsabilidade. Nenhum é só responsável, existe uma corresponsabilidade. Não, eu digo assim, do ponto de vista mesmo de saber daquilo que é o seu papel. No entanto, não existe uma política pública voltada para esse processo de educação. Educação ambiental. É isso que a gente tem que compreender, que o Estado peca muito nesse processo. Isso, isso. Com certeza. Todo projeto tem que ser antecipado pela educação ambiental, durante a execução tem que ter educação ambiental e depois tem que ter manutenção com a educação ambiental. Ou seja, a educação é essencial antes, durante e depois da execução do projeto. Só para concluir, Alexandre. Tanto que educação ambiental, hoje, ela é currículo obrigatório nas escolas, não como disciplina. Se eu tiver uma aula de matemática, eu posso dar educação ambiental. Tem uma transversal. Tem uma transversal. Boa palavra, Francisco. Eu posso dar ciências, educação ambiental. Educação física, educação ambiental. Educação ambiental é um tema transversal porque educar a criança... Inclusive, isso é questão dos direitos humanos, né? Exatamente. E a Bíblia nos ensina, ensina a criança no caminho que ela deve crescer. Desde o início, a gente tem que ensinar. Educação ambiental é essencial em todas as etapas do processo. Só que, prevendo isso, Padre, só para concluir, os novos contratos já prevêem a ligação na casa da pessoa, para evitar esse tipo de problema. O tempo realmente está pequeno, mas eu queria utilizar esses últimos três minutos do segundo bloco, para ver um pouco sobre o investimento que o governo está fazendo. O governo federal, através do PAC, diz que 37 municípios foram selecionados no Estado para obras de saneamento, no PAC-2. Vocês têm informações sobre esses empreendimentos e o volume de recursos que estão sendo canalizados por isso? Nós não temos esse acompanhamento, Padre. Mas, antes de eu estar no meu emprego atual, sou pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, a gente trabalhava no Projeto Alvorada. Quando terminou o Projeto Alvorada, houve um hiato muito grande, houve um espaço sem projeto muito grande. Então, o Corpo Profissional de Engenharia da região começou a se empregar. Estava sem emprego, estava sem projeto. Então, quando veio o PAC, com quantos, Padre, foi? 37 milhões? 37 municípios foram selecionados no Estado. Para receber recursos para a obra de saneamento. Quando apareceu o PAC, com montante nacional de um bilhão de reais para saneamento, não se tinha profissionais para fazer projeto. Não se tinha profissionais. Porque houve um hiato tão grande de um projeto para outro, onde são os profissionais? Eles precisavam trabalhar, precisavam se empregar, fizeram concurso, foram lecionar. Então, esse ato foi muito grande. Então, quando veio esse dinheiro, as prefeituras não tiveram condições de fazer os projetos. Então, foi uma demora muito grande até se conseguir captar esses recursos. Consegue fazer o projeto, capta o recurso, problema da execução, porque as empresas de engenharia também fecharam. Olha, tem muito assunto. Um programa não esgota, mas a gente vai para um breve intervalo, para o nosso apoio cultural e voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre saneamento básico.